Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen fez quatro lances brilhantes numa partida espetacular, cheia de sacrifícios contra a mestre internacional Anne-Marie Mutch. Essa partida aconteceu aqui no ano de 2016 durante uma exibição de uma simultânea. Cara, olha essa simultânea, né? Simultânea com o mestre internacional, olha o nível da simultânea do Carlsen, né? Então, e vamos dar uma olhada nessa partida que ela é espetacular. Agora, antes de começar a partida, eu vou te dar uma dica pra você que quer jogar xadrez com estilo e com conforto, saca só. Se você tá buscando uma peça de roupa que combine estilo, design, conforto, durabilidade, você precisa conhecer a camiseta Pima da Hering. Eu tô usando ela durante todo o vídeo e posso dizer que ela é sensacional. Uma das coisas que eu mais gosto na camiseta Pima é o toque dela, bastante suave, ela é bem macia, né? Isso porque ela é feita do algodão Pima, que é uma evolução do algodão comum. E pelo fato dela ter fibras mais longas, ela tem essa suavidade a mais, esse mais conforto e maior também durabilidade. Além disso, a Hering oferece essa camiseta em vários tamanhos, tem do P até o X e G e também cinco cores diferentes. Então, no site deles, você consegue escolher aquela que mais tem a sua cara. E eu tô usando a M, que pra mim fica show de bola. Uma informação técnica que muita gente não sabe é que o algodão comum, muitas vezes ele é misturado com poliéster pra fazer uma camiseta, que é tecnicamente um plástico, né? Já o algodão Pima é puro e por isso ele é sustentável e garante uma peça de muito mais qualidade. E uma boa notícia aqui, galera, a Hering tá dando 15% de desconto pra quem utilizar o cupom que tá aqui no vídeo, o link que tá aqui na descrição do vídeo, você pode fazer essa compra tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Então aproveita essa oportunidade. Então é isso, se você quer unir conforto e qualidade pro seu dia a dia, a camiseta Pima da Hering é a escolha ideal pra você, tá bom? Garantindo aí uma peça pra você pro seu dia a dia com muita qualidade e bastante durabilidade. Fica a dica, bora pra partida, vamos lá. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre com o cavaleiro em F3, abertura ret. Cavaleiro em F6 foi jogado, C4 caiu numa abertura inglesa, E6 foi jogado, o cavalo vem pra casa de C3 e B6, Anne Marie quer desenvolver o bispo aqui na longa diagonal. E4 foi jogado, Magnus Carlsen agarra o centro, D6 foi jogado, D4 e aqui bispo em E7, preparando pra colocar o rei em segurança. Carlsen joga com G3, também vai querer ir pra longa diagonal, o que tá muito de acordo com em geral a abertura inglesa. Rock foi jogado, o bispo vem pra G2, bispo B7, existe uma pressão no peão central, por isso o Carlsen gasta um tempo aqui para proteger o peão. Torre em E8 foi jogado e aqui E5, atacando o cavalo, temos as trocas dos peões, o cavalo vem pra casa de D7 pressionando o peão que no momento tá bem protegido, principalmente pela dama, uma vez que esse cavalo aqui de certa forma tá cravado. E por isso o bispo F4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, reforçando a defesa do peão. Bispo B4 crava o cavalo, Rock coloca o rei em segurança e Anne Marie decide capturar o cavalo pra dobrar aqui os peões do Magnus Carlsen, diminuir um pouco a influência dele aqui no centro e segue com o lance C5. Muito bem, Magnus Carlsen coloca a torre de A na coluna D, uma pressão enorme aqui, por isso a dama já incomodada vem pra casa de C7 e o Carlsen joga esse H4, muito comum nesse tipo de formação com o peão em E5, bispo em F4, você joga um H4 pra garantir que não vai ter nenhuma reação do tipo H6 e G5 e também é muito comum pra você dar a casa de H2 pro cavalo em alguns tipos de ataque. Vamos ver como vai seguir a partida. Cavalo C6 foi jogado desenvolvendo peça, existe uma pressão enorme aqui no centro, muitas peças atacando e muitas peças defendendo. Torre D6 foi jogado, Carlsen coloca uma torre avançada aqui na posição, bastante incômoda por sinal, porque o ponto de C6 começa a ficar com uma tensão também grande. A partida seguiu com o cavalo em F8 e o Carlsen segue agora com H5, não permitindo que o cavalo venha pra casa de G6. Torre de A vem pra coluna D, vamos trocar essa torre. E o Carlsen joga o lance H6 tentando aí quebrar as defesas na ala do rei. Cavalo vem pra casa de G6, o Magnus Carlsen joga com dama em E3, dá um passito pra frente, traz mais uma defesa aqui pro bispo e aqui bispo A6 foi jogado. A Anne-Marie encontra um alvo aqui na posição, identifica um alvo e vai pra cima desse alvo. Será que foi bom? Não sei. Magnus Carlsen decide capturar o peão aqui de G7. A Anne-Marie captura aqui em C4, vai pra confusão desse peão aqui, que já afinal de contas ele deve cair logo. Magnus Carlsen traz a torre pra coluna D e cavalo de C vem pra casa de E7, muito provavelmente de olho na casa de F5, que seria bem legal. Magnus Carlsen não se incomoda, segue com o lance bispo G5 e olha a confusão já, né? Aqui crava o cavalo, existe toda essa tensão rolando. Dama em C8 foi jogado pela Anne-Marie, ela mantém aí as peças bem defendidas e esperando pra ver o que acontece. Magnus Carlsen segue com o bispo por cavalo. Cavalo por E7 foi jogado e agora G4. O Magnus Carlsen mais uma vez impede o salto do cavalo pra casa de F5. Por isso a partida segue com o cavalo D5, cortando um pouco a conexão aqui entre as torres. Bota uma pressão aqui também no peão de C3, que no momento tá defendido. A dama está atacada. E o Magnus Carlsen, meus amigos, segue com o lance dama em H6, trazendo a proteção pra esse peão. Cavalo G5 tá chegando com o ataque em H7, muito difícil de defender. Anne-Marie segue com o lance F6 e parece que agora ela vai proteger tudo. Mas agora o Magnus Carlsen vai com uma sequência sensacional, espetacular, começando aqui eliminando o defensor do peão. Porque por enquanto quem tá defendendo aqui o peão é esse cavalo. E o Magnus Carlsen então joga o primeiro lance brilhante aqui da partida. torre por cavalo jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Anne-Marie segue com o bispo toma, mas agora o Carlsen segue com um E por F6, cara, deixando a torre. O Carlsen tá sacrificando todas as torres, todas as duas. Anne-Marie percebendo agora aqui que esse lance foi sensacional, mais um lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. Tem que tomar muito cuidado, porque torre por torre aqui não vai funcionar. Cavalo G5 tá chegando, o rei não tem como fugir, o peão de G7 tá protegido. Não tem como defender em H7. E você pode fazer esse lance no pré-move, se fosse no xadrez online, né? Na simultânea tem que esperar dar a volta. Vai jogar esse lance. Não tem nem cheque pra postergar isso aqui, né? Não tem nem nada pra fazer pra postergar isso aqui. Ah, tem bispo F5, vai. Aí você dá mate de peão. Não tem como parar as duas ameaças. Por isso, a partida seguiu com bispo por cavalo, não permitindo a entrada do cavalo em G5. Mas o Magnus Carlsen segue friamente com o lance bispo por F3. E agora estão acabando as peças aqui do Magnus Carlsen. Torre por D6 foi jogado, o Carlsen já tá quase sem peça. Segue tranquilamente com o lance bispo E4. E agora tá ameaçando sequência de mate. Anne-Marie começa a tentar escapar com o lance rei F7. Quem sabe ela consegue tirar a torre e tirar o rei e jogar o rei pro outro lado. Seria bom demais se fosse possível isso? Será que é? Magnus Carlsen segue com o lance G5. Indo pra si, cara, que lance frio. Você tá com duas torres a menos aqui. Vai, pode ser uma qualidade e uma torre a menos. O ataque aqui é feroz. O rei não tem como escapar. E5 foi jogado dando a casa de E6 se precisar pro rei. G6, cheque. Temos agora rei por F6 capturando peão. Cuidado Magnus Carlsen, esses peões estão acabando. Peão por peão foi jogado. Esse lance vem com cheque. Caraca, que loucura. Rei F7 foi jogado. E sim, meus amigos, sim. Magnus Carlsen vai pra esse lance que você tá louco pra fazer. Que é o sonho de todos nós, né? Eu já realizei esse sonho uma vez. E foi bom o lance. E o cara me chamou de cheater, o francês. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo lembra disso. O francês ficou nervosíssimo. Que eu fiz um lance lá e era bom. E era lance de sequência de mate. E esse lance em geral que incomoda demais. Quem leva e agrada demais. Quem faz? É isso. É a promoção pra cavalo, meus amigos. Mais um lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. Esse lance vem com cheque. E agora? Rei E7 foi jogado. O rei vai tentando escapar. Será que é possível isso? A dama tá atacada. E agora? Agora, Rafa, eu vou promover pra cavalo de novo. Não sei se vai funcionar. Talvez não. Mas é bonito. Seria no mínimo estiloso, né? O problema desse lance é que o cavalo cai com cheque. E aí a dama tá caindo. E aí foi um desastre, né? Como é fácil jogar tudo por água abaixo. Magnus Carlsen não permite isso. Ele segue com o lance dama G5. Cheque salvando a dama do ataque. Torre e cobre aqui em F6. E agora o Carlsen. Até há pouco tempo ele só tinha a dama e o bispo. Agora ele tem um cavalo. Olha que coisa boa. Segue com o lance cavalo G6 com cheque. O rei vem pra casa de E6. E nesse momento o Magnus Carlsen vai pro lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance de arremate do Magnus Carlsen, vale a pena. Partida curtinha e bonita, né? E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance. Vamos lá. Pra gente achar esse lance, vamos fazer uma engenharia reversa. Você quer capturar aqui, mas o rei vai escapar pra cá. E aí você não vai poder dar cheque em E7, porque a torre vai capturar a sua dama. Não é mesmo? Então você não consegue continuar o ataque. Por isso, o que você faz? Você desvia a torre. Como? Magnus Carlsen promove pra dama. E por isso nessa posição, o Ani-Marie Mutch abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Esse lance forçaria a captura. E agora sim o Magnus Carlsen pode capturar. E tanto faz pra onde for o rei. Dama em E7 chegará dando cheque mate, né? Aqui cheque mate. Veja a cooperação aqui entre as peças. E aqui também o bispo participa, porque o bispo dá suporte pro cavalo. E as poucas peças que o Magnus Carlsen tem, uma delas inclusive estando cravada, são suficientes aqui pra ganhar essa partida, né? Partida espetacular aqui do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada na precisão aqui no relatório do chess.com. E nós temos aqui quatro lances brilhantes para Magnus Carlsen. Não foi a partida mais precisa do mundo, mas eu acho que o Carlsen nessa partida, como ele viu que tava indo bem ali, ele jogou com um pouco de arte, né? Ele jogou um pouquinho de arte, fez quatro lances brilhantes aí, espetacular. Veja que o Carlsen nunca ficou pior na partida, a não ser um momentuzinho aqui, que foi quando ele jogou esse dama em E3. E parece que aqui a Anne-Marie poderia jogar um cavalo de C aqui em E7 e tudo mais. E não sei, os computadores dizem que essa situação aqui seria, talvez, dê pras pretas lutarem, mas é aquela história, né? Tá bom por enquanto, tá bom por enquanto. Uma hora o Magnus Carlsen vai conseguir colocar a superioridade, porque o xadrez é isso, né? O melhor jogador ganha sempre. Na maioria das vezes, nem sempre. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.